Paz, meu amado, meu querido irmão, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo à oração da noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui no canal e falar com você a palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça, que você que está acompanhando agora seja edificado por essa palavra, que você que está aqui, saiba que Deus tem algo grande preparado para a sua vida. Grandes coisas o Senhor preparou para cada um de nós. Deus é um Deus de grandes feitos. Deus é um Deus que não nos desampara. Deus é um Deus que não nos deixa só. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito para você. Você não caiu nesse vídeo à toa. Então fique até o final da mensagem e seja edificado, tanto pela palavra como também pela oração. Que Deus te abençoe. Muito bem, amados e queridos irmãos, eu quero falar para você hoje sobre falar de Jesus e Ele aparece. Ontem eu tive uma reunião do meu pequeno grupo. Eu estava reunido com alguns irmãos e a gente estava comentando as coisas de Deus. E a reflexão do pequeno grupo de ontem foi sobre você falar de Jesus e Jesus aparecer. E eu comecei a reflexão lendo um texto de Lucas 24, já já eu vou ler ele para você. Mas eu comecei dizendo o seguinte, quantas pessoas falam de tanta coisa, né? A comunicação é a base da existência. Nós sabemos o que nos dizem. Nós sabemos o que as pessoas falam para nós. Por que falar de Deus é tão importante? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não fala a palavra de Deus, não há fé. Presta atenção nisso aqui. Se não existe pregação da palavra, se não existe falar de Deus, pegar a Bíblia, abrir e comentar sobre a Bíblia, não há fé. Os louvores são muito importantes. Mas a fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você está me vendo, me assistindo agora, se você está nesse vídeo, eu quero que você entenda isso. Em Lucas capítulo 24, vai narrar a história da ressurreição de Jesus. E eu quero ler com você alguns versículos. Você que está com a sua Bíblia, você pode abrir ela comigo no livro de Lucas, no capítulo número 24. Nós vamos ler a partir do versículo número 36. Diz assim. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que tinham visto algum espírito. E ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Que sou eu mesmo, tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, Tendes aí alguma coisa de comer? Meus amados e queridos irmãos, esse é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Só podemos crer porque Jesus ressuscitou. Você tem noção de que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vazia? Se Jesus não tivesse vencido a morte, não haveria razão para, por exemplo, essa oração e essa palavra acontecer. Mas eu não quero falar simplesmente da ressurreição de Jesus. Eu quero falar sobre esses discípulos que estavam falando de Jesus. Você já se perguntou, Eu não estou vendo Jesus na minha vida. Onde será que ele está? Você já fez essa indagação? Você olhou para a sua vida e disse, Eu não vejo Jesus aqui. Eu não vejo Jesus no meu trabalho. Eu não vejo Jesus na minha casa. Minha casa está toda desordenada. Minha casa está toda bagunçada. Minha família está perdida. Eu não vejo Jesus. Você já passou por algum momento desse da sua vida? Eu já passei. Por um momento em que parecia que estava tudo tão perdido. Estava tudo tão bagunçado. Eu disse, Meu Deus, cadê o Senhor? Onde está Jesus agora? Talvez você esteja passando por um câncer. Talvez você esteja passando por um ente querido seu que está internado, entubado de Covid. E aí vem a palavra do Senhor agora. Deus trouxe você para essa live para te dizer e falar isso que você já disse. Eu não estou vendo Jesus na minha vida. Eu não vejo Jesus em canto nenhum. Eu procuro com os meus olhos. Eu olho por todo o horizonte. E eu sinto um vazio dentro de mim. Eu sinto que Deus não está comigo. Se você disse isso. Se você pensou isso. Saiba que o Senhor trouxe esse vídeo como resposta ao seu coração. O Senhor preparou este momento para falar a você. Sabe qual é o segredo para fazer com que Deus apareça? Para fazer com que Jesus apareça? Fale sobre Ele. Sim, meu irmão. É simples. Se você quer que Jesus esteja presente em determinado lugar. Se você quer que Jesus se materialize. Se você quer que a presença de Deus entre no seu coração. Fale sobre Jesus. Meu irmão, eu conheço tanto crente. Que a última palavra que sai da boca dele é Cristo. É Jesus, é aleluia, é glória a Deus. Eu fiz essa pergunta ontem no pequeno grupo. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você conhece alguma pessoa. Que passa o tempo todinho reclamando. Que passa o tempo todinho falando besteira. Que passa o tempo todinho amaldiçoando. Pensando em coisas erradas. Você conhece esse tipo de pessoa que seja feliz. Que seja próspero. Que essa pessoa vê Deus na vida dela. Você não conhece. Porque eu também não conheço. Uma pessoa que só fala de problema. Uma pessoa que só conjura a maldição. Eu até falei no pequeno grupo ontem. Sobre como nós podemos amaldiçoar a nossa vida com o poder da palavra. A gente diz. Esse menino na criação dos filhos. Quantas mães eu ouvi falar isso. Esse menino é um atentado. Esse menino é um atribulado. Esse menino é amaldiçoado. Ah, menino encapetado. Esse menino é um capeta. Meu irmão. Você está amaldiçoando seu filho. Presta atenção naquilo que você diz. Se na sua casa você não fala de Jesus. Jesus não está lá. Se na sua casa você não fala sobre Deus. Você não abre a Bíblia. Você não lê a palavra do Senhor. Como, pois, você deseja que lá o Senhor prevaleça? Por que que na igreja você sente tanta a presença de Deus? Aqui em casa você não sente. Por que na igreja você recebe tanta a palavra do Senhor? Você louva lá na igreja. Mas no seu trabalho você não flui. Por que? Simples. Porque você não está fazendo de onde você vai a igreja. Mas somente do templo a sua igreja. Como assim, pastor Gabriel? Você falou agora eu me confundi. Nós vivemos uma geração em que só é crente na igreja. Você só fala de Jesus na igreja. Você só ora na igreja. Você só lê a Bíblia na igreja. Você só canta no templo. Só que não fomos chamados para isso. Eu estou dizendo para você que se você quiser sentir Jesus em qualquer lugar que você for, você tem que falar sobre Ele. No texto que a gente leu, entrando no texto agora, saindo dessa introdução, no texto diz, enquanto aqueles discípulos do caminho de Emmaus falavam, Jesus apareceu. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 18, Jesus falando para os seus discípulos, dizendo, Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. No momento em que você chama o seu filho, no momento em que você chama o seu cônjuge, e diz, vem cá, deixa eu mostrar a você o que Jesus fez na Bíblia. No momento em que você chama um ente querido, um amigo seu, talvez você na faculdade, talvez você que está me acompanhando no seu trabalho, e você chega no seu trabalho, vou te dar uma estratégia, você chega em casa com um sorriso que não cabe na cara. Você chega no seu trabalho com um sorriso muito estampado, muito feliz e muito alegre, e eles vão te perguntar, Por que você está tão feliz? Aí você, olha aqui o que Jesus fez por mim. Você pega a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, e você começa a dizer, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus me salvou, Jesus ressuscitou, e Jesus vive e reina para todos sempre, e Ele está dentro de mim. Mostre a alegria que há em você. No momento em que Jesus apareceu, aqueles discípulos do caminho de Emmaus, eles correram desesperados para falar de Jesus, e quando eles chegaram aos 11 apóstolos, que estavam abatidos, contristados, ainda enlutados pela perca de Cristo, sem saber os planos de Deus para a ressurreição, Jesus aparece. No momento em que você, meu amado e querido irmão, tiver coragem de falar de Jesus, onde você chegar, você vai ver Jesus aparecendo na sua vida. E sabe o que é lindo? Quando você começa a falar de Jesus, o semblante das pessoas muda. No texto que nós lemos, enquanto eles estavam falando de Jesus, eles ficaram maravilhados, porque Jesus apareceu. Creia nisso. Eu em nome de Jesus, declaro essa palavra sobre a sua vida. Quando você começar a falar sobre Deus, quando você abrir a Bíblia, e falar as coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai aparecer na sua casa. Jesus vai aparecer no seu trabalho. Jesus vai aparecer na sua faculdade. Jesus vai aparecer na sua família. Jesus vai aparecer onde você for. Você vai ver Deus agindo. Você vai abastecer o carro e Deus vai agir lá. Você vai fazer a sua feira e Deus vai agir lá. Onde você estiver, Deus estará com você, porque o nome de Jesus não sai da sua boca. É o segredo, irmão. Quer viver debaixo de milagres? Sempre ande ao lado de Jesus. E como eu posso andar ao lado de Jesus? Sempre chama por Ele. Sempre esteja com Ele em seus lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Se você ama realmente Jesus, se o seu coração é realmente tomado por Deus, você não se preocupa, amado e querido irmão, com as coisas dessa terra. Você está tranquilo. Você sempre anda conversando com Deus. E onde você chega, o seu melhor amigo Cristo chega com você também. Que essa palavra fale ao seu coração. Que essa palavra te desafie a falar de Jesus onde você estiver, em qualquer lugar que você for e você veja com seus próprios olhos Jesus aparecendo. Deixa eu orar por você. Deixa eu agradecer a Deus e apresentar você na minha oração. Onde você estiver, faça essa oração comigo. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Senhor, pois sei que essa palavra falou com alguém aí do outro lado. Eu sei que o Senhor não me trouxe em vão aqui. Eu não vim até aqui em vão, mas o Senhor preparou este momento. O Senhor preparou este vídeo para que essa pessoa que estivesse ouvindo agora, para que essa pessoa que estiver aí do outro lado assistindo, fosse edificada. Eu peço, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito mova o nosso coração em ousadia para falar da tua palavra. Para proclamar o Senhor onde a gente chegar. Oh, Senhor, se nós te invocarmos, o Senhor se fará presente. Eu te peço, abre os olhos de cada pessoa que estiver me assistindo agora e que elas percebam, que elas vejam que o Senhor está sempre com elas, que o Senhor nunca as deixou. No nome de Jesus, Deus, eu te peço. Abençoe cada um agora. Faz com que eles percebam que o Senhor está lá. Abre os nossos olhos espirituais. Obrigado, Deus, por mais uma oração, por mais uma palavra. No nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, deixa eu te fazer um desafio. Eu te desafio a compartilhar essa palavra com mais cinco pessoas. Se você quer falar de Jesus e você diz, poxa, mas eu não sei falar de Jesus, compartilha essa palavra. Compartilha essa palavra com algumas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que Jesus vai te usar neste método. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oração da noite. Fica na paz. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui. Não se esqueça. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho e deixe também o seu gostei. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.